Salve, salve galera, beleza? Quem está na voz é o Mazari, pessoal, estamos de volta aqui com Red Dead Redemption 2 e hoje eu vou mostrar para vocês como pegar os animais lendários a gente vai começar aqui pelo alce lendário vou mostrar para vocês a localização aqui certinha eu tive que começar o jogo tudo de novo para poder pegar e mostrar para vocês aqui vamos tirar a base como Valentine aqui o ponto de referência nosso vai ser Valentine por conta do mapa não está todo aberto a gente vai dar uma ampliada aqui certinho está aqui nessa ilha aqui, beleza? então vamos lá coletar as pistas aqui, a primeira está nessa árvore aqui beleza, a primeira está coletada, tem um rastro mais aqui na frente vamos seguindo por aqui passar aqui pelo meio desse rio aqui beleza, passamos, está aqui um pouquinho na frente aqui, pessoal vamos chegar aqui ó, excremento é o strume, né? strume de alce a gente inspecionou vamos ver qual vai ser a rota agora olha lá, está ali para cima, ali então vamos seguir aqui vamos lá a gente passa pelo trilho aqui é isso? é, deve ser isso vamos seguir um pouco para frente aqui ó, é aqui mesmo ó o celendário a lapista lá na frente, está vendo? vamos lá então deve estar por aqui cadê? é aqui, ó então beleza, pessoal a gente já coletou três pistas aqui normalmente são três pistas, tá, pessoal? para cada animal são três pistas que a gente tem que coletar antes dele dar o destino final para o animal ó, aí, ó beleza? já chamo ele aqui vamos só achar um ângulo bom aqui para a gente poder ativar o olho da morte agora eu não estou aquele com aquele de selecionar com o R1 está selecionando sozinho então ó lá abatemos vamos lá então está aqui, pessoal nosso primeiro animal lendário aqui, ó caçado e abatido o alce lendário é só vocês esfolarem ele pegarem a pele colocar no lombo do cavalo e levar no armadilheiro aí lá vocês trocam por uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que tiver lá beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem, deixe um like é para fortalecer o canal e até a próxima valeu!